O Minha Tia Maria O Minha Tia Maria Depois de fechar o olho Acabou-se com paixão O Minha Tia Maria Venha cuidado Olha que agora É que a forja torta o rabo O Minha Tia Maria Venha cuidado Olha que agora É que a forja torta o rabo No teu cu Que agora estamos Nós temos que ter cuidado Mas o raio da balhota Tem futuro assegurado Tia Maria, tenha cuidado Olhe que agora é que a porta torne o ramo Tia Maria, tenha cuidado Olhe que agora é que a porta torne o ramo Tia Maria, tenha cuidado Olhe que agora é que a porta torne o ramo Tia Maria, tenha cuidado Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo Olhe que agora é que a porta torne o ramo